Pois é, pessoal, o TRE do Paraná caçou toda a bancada do PSL que foi eleito em 2018, alegando fraude de laranja na cota feminina. Vamos entender esse problema, porque isso daí tá muito mais com cara de agressão esquerdista nesse caso. Essa notícia foi sugerida por overdose de Átila, Catarina Venenosa e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu nesse caso aqui? O pessoal que foi eleito pelo PSL em 2018, uma parte continuou no União Brasil, outra parte foi pra outros partidos, PL e coisa e tal, PSD e coisa e tal, mas todos eles foram caçados pelo TRE do Paraná. Os quatro que ainda tinham mandato. Então, repara, o TRE do Paraná, das oito pessoas que foram eleitas pelo PSL no Paraná em 2018, quatro já haviam sido caçados. A gente falou aqui sobre o caso do Franciscini, o absurdo que foi, eles aplicaram um entendimento diferente de uma lei que veio a surgir depois do fato acontecido, ou seja, aplicaram retroativamente uma lei para penalizar a pessoa, isso é contra toda norma do direito, uma lei não retroagem pra prejudicar ninguém, porque, por óbvio, a pessoa não sabia que tinha lei, não tinha regra, quando ela cometeu o ato, como é que ela vai ser responsabilizada por aquele ato que ela cometeu quando não tinha nenhuma lei dizendo que aquilo era proibido, né? Enfim, um absurdo completo que fizeram com o Franciscini, mas ele não foi o único, os outros, cada um teve um caso que foi, ela estava boca aberta, com o negócio de ser vereador, não sei o que lá. O fato é que os deputados que foram eleitos pelo PSL foram caçados, todos eles, pelo TRE do Paraná. Ou seja, pra mim tá muito claro que é uma perseguição evidente aí do pessoal querendo impedir o pessoal eleito nessa onda de direita, nessa onda mais conservadora de progredir na política. Porque lembra, quando você caça o deputado, ele não apenas perde o mandato dele, como ele perde a possibilidade de se reeleger, de se candidatar novamente. Então, é um problema sério isso daí, né? E então acabaram, os últimos quatro que haviam sobrado, acabaram sendo caçados agora, alegando que houve fraude na cota feminina, a famosa questão dos laranjas, né? O que que se dizia ali? Você sabe, os partidos têm que ter uma cota mínima de candidatas, e o que acontece nesses casos é que o número de mulheres interessadas em ser candidata é muito menor, então eles saem correndo atrás de mulher que queira ser candidata, pedem, pelo amor de Deus, pra ser candidata, e duas mulheres disseram que o nome foi incluso na chapa sem o consentimento delas. Isso daí é uma coisa estranha, porque elas teriam que assinar papel, teriam que fazer todo um processo de cadastro no TSE, então, assim, é estranho essa alegação delas, mas o que elas alegaram é isso, né? Existe a possibilidade delas terem simplesmente se arrependido e voltado atrás. De qualquer forma, o TRE não quis nem saber, entendeu que houve fraude na cota feminina, e portanto o partido não atingiu a cota mínima de mulheres, e todos os deputados foram caçados. Isso daí é uma arma que a esquerda tem usada contra o PSL, alegando que, lembra dos protestos do PSOL com laranja e coisa e tal, dizendo que o PSL tem laranja e coisa e tal? Agora, adivinha, a pesquisa mostrou que o PSOL teve o dobro de candidatas laranja do PSL. O que é candidato a laranja? É aquela candidata que, na verdade, não é candidata. O partido vira pra ela e fala assim, não, pô, olha só, esse candidato aqui fazendo favor, bota o seu nome aqui, só vai aparecer lá no sistema, mas a gente não vai ter voto, ninguém vai votar nela, coisa e tal. E daí eles fizeram essa pesquisa. Mas é muito fácil, no final, identificar candidatas laranjas. Por quê? Porque elas não fazem nada, não fazem campanha. Muitas vezes nem elas votam nelas mesmas, né? Porque não tem interesse de fato. Foi só pra cumprir a legislação. E olha que coisa, no PSOL teve 27% das 166 candidatas era laranja, ou seja, não tinha, na verdade, não fez campanha de fato, não correu atrás de fato, registrou a candidatura e ponto final. Ao passo que no PSL isso foi só 15%. Ou seja, foi muito menos candidatos laranjas no PSL do que no PSOL. E, no entanto, você vê o pessoal do PSOL aqui brincando, chamando de laranja os outros e coisa e tal, usando isso contra até a própria chapa lá no Paraná para caçar a chapa do PSOL. Não tenha dúvida, isso vai ser um modus operandi da esquerda aqui nas eleições brasileiras. Vão tentar caçar um monte de gente. Eles estão preocupados com esse negócio, com essa invasão do pessoal da direita. Eles veem como uma invasão do pessoal da direita. É lógico, a gente sabe que, no final das contas, não é isso. No final das contas, é a população mesmo que está mudando a sua orientação política. Mas a esquerda não aceita esse tipo de coisa e vai usar todas as armas. E lembra, a esquerda vai usar todas as armas mesmo. Olha o Equador, que se tornou a nova frente da guerra da esquerda na América do Sul. Está tendo vários protestos lá, estão querendo derrubar o presidente lá, que é um presidente de centro-direita. O Guilherme Olaço foi o último presidente de centro-direita eleito na América Latina. E estão fazendo protestos, um monte de coisa. Por quê? Porque a esquerda quer usar a violência. A esquerda não quer saber desse negócio de democracia. A democracia, para eles, é instrumento para chegar ao poder. Uma vez que chegou, não tem mais o porquê manter esse negócio. Olha o que está acontecendo na Nicarágua. As prefeituras de cinco cidades que eram governadas pela oposição à Ortega foram simplesmente... A polícia tomou conta. Tirou a prefeitura, tirou o prefeito e simplesmente a polícia tomou conta. Agora não tem mais oposição na Nicarágua. Só tem o partido do governo. O cara acabou com isso. Não, agora sou eu que mando. E pronto, e acabou. Isso é o que a gente pode esperar da esquerda no resto da América Latina. Eu não tenho dúvida nenhuma que a esquerda só não fez esse movimento ainda na maior parte dos países aqui na América Latina porque está esperando o Brasil. Então eles sabem que se eles fizerem esse movimento agora na Argentina, no Chile, em outros países, vai dar um alerta para o Brasil não eleger Lula. Como eles esperam ainda a entrada de Lula no momento que Lula estiver lá, meu amigo? Aí eles vão fazer o plano deles de golpe, de fechar tudo e acabou a oposição e não pode mais nada e pronto, resolvido o caso. Eu não acredito que consigam fazer isso aqui no Brasil. Eu acho que as Forças Armadas não deixariam Lula dar um golpe aqui no Brasil. Mas eu sinceramente não sei. Do jeito que tem milico vermelho por aí, a gente fica até na dúvida. Milico apoiando Rússia, dá para ficar com medo desse tipo de coisa. O ponto central aqui é isso. Não tenha dúvida, a esquerda vai fazer de tudo para melar essa eleição, para eles conseguirem ganhar alguma coisa, porque eles sabem que estão perdendo espaço na população. A única expectativa deles é conseguir usar as regras do governo, usar as regras do jogo para conseguir voltar ao poder. E uma das coisas importantes é justamente o sistema que o STF, que o STF vocês sabem é oposição, virou oposição aqui do Brasil. Não tem como falar no STF mais em termos neutros. E eles estão usando um sistema agora chamado TORS, que é um sistema de vigilância de rede social. Olha só, isso aqui não é coisa nova. Então o pessoal está colocando como se fosse uma coisa fantástica. Mas a verdade é que já existe um monte de sistema de vigilância de rede social por aí. Isso é feito por todas essas grandes empresas, grandes marcas, órgãos do governo também. Todos eles fazem isso justamente com o intuito de controlar o que está sendo dito sobre eles nas redes. A questão toda é, ok, eles vão saber o que está sendo dito contra eles na rede, eventualmente podem tomar uma ação contra isso, fazer uma propaganda e coisa e tal, quando é o caso de empresa e coisa e tal. O que o STF vai fazer quando identificar uma postagem contra o STF? Essa é a grande questão. Eu estou preocupado com essa eleição. Eu estou vendo a esquerda ampliando os stakes, ampliando os riscos, ampliando o que está sendo apostado nisso daí. Cada vez mais. Realmente é preocupante. Vamos torcer para a coisa ser tranquila, para a coisa acontecer de forma pacífica. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.